Direto da Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Começa agora o Redação TBR dessa quinta-feira, 6 de abril. Veja os nossos destaques. Crianças mortas ontem em ataque em escola em Blumenau, Santa Catarina, foram enterradas na manhã de hoje, sob fortes emoções e comoção na cidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu depoimento ontem na sede da Polícia Federal, em Brasília, e falou sobre o caso das joias sauditas recebidas por ele, quando ainda presidente. A TV Globo continua uma série de demissão em massa e a gente fala para você, explica por que grandes empresas estão com esse comportamento nesse ano de 2023. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje é quinta-feira, 6 de abril. O Redação TBR de hoje já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Esse é o Redação TBR e a gente vai começar falando sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal. A gente começa com bastidores, com a apuração desse depoimento que durou mais de três horas e começou por volta das duas e meia na sede da Polícia Federal. Bolsonaro chegou com 20 minutos de antecedência para esse depoimento. Foram feitos, ao mesmo tempo, dez depoimentos em três estados diferentes sobre o caso dessas joias recebidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro da Arábia Saudita. Então, dez depoimentos ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente explica o porquê desses dez depoimentos, um colado no outro. Todos ao mesmo tempo. Mas nós vamos falar agora do que respondeu o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse depoimento. Segundo o que a gente apurou, perguntas como... Olha, essa daqui, ó. Perguntas como... Por que o ex-presidente quis manter esses presentes caros como do seu acervo privado? Sabendo ele e quem trabalha com ele que presentes muito caros devem ser incorporados ao acervo da presidência, não ao acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Presentes com menor valor, com baixo custo, sim, podem ser entregues e ficar para o acervo do ex-presidente, o acervo privado. Mas presentes caros como esse devem ser para o Estado. Por que quis manter ele como um presente privado, sabendo que não poderia? Como ele soube desses presentes trazidos pelo ex-ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, já que Bolsonaro não estava na viagem quando o presente veio para o Brasil? E por que? O que está atrás desses presentes tão caros dados pela Arábia Saudita para o ex-presidente Bolsonaro? Qual o interesse do país em dar esses presentes tão caros para o ex-presidente? Essas foram uma das perguntas que Bolsonaro teve que responder e a gente teve apuração, tem bastidores de algumas respostas. O que falou o ex-presidente Bolsonaro, a gente já começa abrindo aspas. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Todos os procedimentos foram feitos por ofício, o que demonstraria transparência dos atos praticados que tomou conhecimento das joias e que ele tomou conhecimento das joias em dezembro de 2022, um ano depois da chegada dos presentes ao Brasil, que não se recorda quem o avisou sobre a apreensão das joias, que todo momento procurou verificar a regularidade dos procedimentos para evitar o que a defesa classifica como vexame diplomático e que sempre se colocou à disposição das autoridades, está convicto que nunca praticou nenhuma irregularidade. Foi isso o que diz ali, não desse jeito nem nessa ordem, mas na nossa apuração foram palavras usadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ontem na sede da Polícia Federal, quando dava um depoimento falando sobre essas joias. Uma apuração nossa é que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria incorporado ao seu acervo privado 9 mil presentes recebidos durante o seu mandato. 3 mil camisas, dezenas de relógios, facas, bandeiras, entre outros presentes ali que foram incorporados e, segundo ele, tudo registrado também no seu acervo privado. Tudo guardado e tudo cadastrado. não recebeu nenhuma comunicação antes sobre esses produtos incorporados de forma indevida, não recebeu nenhuma notificação das autoridades e muito menos também ali do Tribunal de Contas da União que agora, junto com a Polícia Federal, começa a investigação das irregularidades dessas joias trazidas para o Brasil. Segundo também, a gente apurou, é o que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que houve uma falha na comunicação desses presentes mais caros às autoridades. Então essa é uma apuração nossa desse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro ontem na sede da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro, então, começa a semana, no meio da semana, aliás, nessa quarta-feira, deu esse depoimento depois de voltar para o Brasil, três meses após ficar fora do país, tirar um tempo para descansar para suas férias, o que diz ele, e ainda tem muito o que se explicar. Na semana que vem tem uma decisão do Tribunal de Justiça Eleitoral daquele caso em que o PDT acionou o Ministério Público para denunciar Bolsonaro por aqueles atos do dia 18 de julho de 2022. Que atos foram esses? Durante uma reunião com diplomatas de outros países, o ex-presidente Jair Bolsonaro atacou sistematicamente o sistema eletrônico de votação brasileiro, as urnas e também ministros do STF. O presidente, então, foi processado nesse campo ali de processos por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder eleitoral. Abuso de poder porque usou do seu poder de presidente e usou os meios de comunicação que transmitiram aquela reunião onde ele atacou sistematicamente, como eu falei, as urnas e os ministros. O Benedito Gonçalves, que é quem está com esse caso em mãos, já deu prazo para a defesa e para quem acusa Bolsonaro para as últimas considerações. A semana travou agora no meio da semana por conta da Páscoa, mas volta na semana que vem para o julgamento. Benedito Gonçalves coloca na mesa, no plenário da justiça, para a votação se Bolsonaro ficará ou não inelegível. Bolsonaro volta para o Brasil correndo um grande risco de ficar inelegível depois dessa ação que o PDT contra o ex-presidente, depois daquela reunião do dia 18 de julho, onde até mesmo o YouTube retirou do ar o vídeo porque disse que contia desinformação e estava fora das diretrizes da rede. Bolsonaro, semana que vem, então, está apreensivo, segundo aliados e também pessoas, grupos, que não são aliados, que são... perdão. Os não aliados do ex-presidente é dado como certo a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele, sim, será um grande puxador de votos. Há quem diga pela parte do PL ou os aliados que ele será um bom puxador de votos, já que sua imagem ficou muito desgastada perante a justiça eleitoral e perante outras autoridades. Então é isso. Semana que vem, depois da Semana Santa e depois da Semana de Depoimento, vamos ver o que aguarda o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar agora um pouquinho também do caso do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro de governo, e depois virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Nessa semana, a Polícia Federal, depois de vários depoimentos, descobriu também que Anderson estava envolvido, naquele caso ali, principalmente no estado da Bahia, daquelas operações para prender carros, ônibus, impedir votação, impedir que os eleitores votassem para presidente no segundo turno. Anderson Torres havia ido, teria ido na Bahia para resolver algumas coisas que deixou certo para essa operação no dia das eleições. Isso está muito atrelado ali, principalmente com os atos de 8 de janeiro, onde Anderson Torres é investigado. Então o cerco começa a se fechar e as coisas começam a se complicar ainda mais para o ex-ministro de Bolsonaro e também secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Gente, eu falei ali no começo, claro, a apuração, a gente adora uma apuração, a gente gosta de apuração e a gente até se empolga, né? Eu falei que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 9 pessoas deram depoimentos, eu estou procurando aqui, esses, deixa eu ver aqui, isso, está aqui, ó. Outras 9 pessoas deram depoimento simultaneamente ontem, no caso das joias recebidas. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco eu trago essa apuração para você. A Redação TBR dessa quinta-feira já está de volta, muito obrigado para você que está nos acompanhando aqui na TBRTV. A gente continua agora um pouco daquela apuração que eu falava agora há pouco do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o caso das joias sauditas. Ontem, 10 depoimentos simultâneos foram feitos pela Polícia Federal em três estados, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Por que 10 depoimentos ao mesmo tempo? Era para evitar uma combinação de alegações por parte dos envolvidos, né? Então, não poderia combinar nada, né? Um faz uma hora, depois outro faz em outro momento. Ah, foi me perguntado isso, foi perguntado aquilo, você tem que falar isso para a história ficar igual. Era exatamente os 10 depoimentos foram feitos na mesma hora para evitar certa combinação e até mesmo para a Polícia Federal pegar aí algumas distorções, algumas histórias que não batiam, algumas histórias que eram contraditórias e depois voltar na investigação nos depoimentos e perguntar por que tanta contradição. Foi esse o motivo desses 10 depoimentos na mesma hora ontem, o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começou duas e meia da tarde. Além de Bolsonaro, também quem deu o depoimento foi o Coronel Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro. E também o Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles que deram o depoimento também, afirmando ali, dizendo que não tinha culpa, só fizeram o que foi solicitado, não sabe, não tem muitas informações, porque é algo que quem trouxe mesmo, quem recebeu o presente da Arábia Saudita foi o ex-ministro Bento Albuquerque. Então, a gente recebe essa informação, a apuração de que Coronel Cid e Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordem e ex-assessor de Bolsonaro, ontem deram também depoimento na sede da Polícia Federal, falando sobre o caso das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente, mas quem trouxe para o Brasil, que tentou trazer aquele conjunto de joias de 16 milhões de reais, foi o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Foi ele também, depois do ofício da presidência, que tentou várias vezes tirar esse conjunto de joias que ficou preso na Receita Federal e a Folha, perdão, o Estadão, o Estado de São Paulo, revelou uma série de joias, uma série de presentes recebidos pelo ex-presidente, pelo governo Saudita, que ainda segue sem explicação, mas a Polícia Federal segue buscando dados, buscando depoimentos para fechar essa investigação, apuração, sempre aqui na tela da TBR TV, para você que nos acompanha. E agora a gente fala, então, do caso das crianças que foram mortas ontem em Blumenau, Santa Catarina, quatro crianças morreram depois que um homem invadiu a creche com a machadinha, atacou elas e feriu mais quatro crianças que estão internadas no hospital da cidade. Começou, agora há pouco, o velório, aliás, o sepultamento de três dessas crianças. O último sepultamento está marcado para hoje, às duas e meia da tarde, e o nosso repórter está acompanhando esse dia triste, o enterro dessas crianças. Mais uma vez a gente volta aqui, neste momento, em frente ao local onde ocorreu, então, essa cerimônia de sepultamento de uma das vítimas deste crime que chocou Blumenau, chocou bem como todo o nosso Brasil. A cerimônia iniciou por volta das 10 horas da manhã, acabou de ser encerrada, foi bem emocionante, contou com a presença, inclusive, de alguns militares também que fizeram aquela tradicional cerimônia. Juntos, todos os familiares, amigos e também conhecidos que estavam por aqui, rezaram o Pai Nosso, se deram as mãos nessa despedida, uma despedida precoce de uma criança que acabou sendo acometida por este crime ontem aqui em Blumenau. Existe a expectativa que nos próximos minutos já ocorra uma próxima cerimônia, também neste mesmo local, ela dura entre 30 e 40 minutos, já que três das quatro crianças que foram vitimadas ontem são enterradas e vão ser enterradas aqui neste mesmo local, em um cemitério da região central de Blumenau. Para atualizar o estado de saúde das outras vítimas, já que tivemos quatro crianças que também foram encaminhadas ao hospital, ontem duas passaram por cirurgia, já se recuperam, estão em enfermaria e outras duas que tiveram escoriações, tiveram ferimentos mais leves, devem receber alta ainda no dia de hoje, de acordo com a assessoria do hospital responsável por fazer esse atendimento. Elas acabaram passando a noite por lá, justamente por estarem ainda em choque com todas as notícias. Eu conversei com alguns dos familiares por aqui, com algumas das professoras de escolas de outras escolas de Blumenau, elas relataram que estão um pouco aflitas também para voltarem à sala de aula e uma das professoras que é dessa mesma creche onde o crime ocorreu, também ficou um pouco confusa do que vai encontrar quando retornar na segunda-feira, de que forma vai poder trabalhar, já que a cena do crime sempre vai se remeter, sempre vai ter lembranças desse triste dia registrado aqui em Blumenau ontem. Eu volto aos estúdios da... Obrigado Estevam pelas suas informações, Estevam Limana falando ao vivo direto de Blumenau em Santa Catarina, onde as quatro crianças ontem foram mortas por um assassino que invadiu a creche e quatro crianças seguem internadas como ele informou ali, mas seguem bem, sem risco de morte, graças a Deus. Você com certeza viu que a TV Globo começou a semana fazendo uma série de demissões de profissionais ligados ao jornalismo, nomes conhecidos por nós, que estavam em frente às câmeras e também aqueles produtores, redatores, apuradores, diretores, editores, enfim, quem não aparecia na frente das câmeras, trabalhava nos bastidores. A TV Globo alegou em uma nota, que a gente vai ler para você daqui a pouco, que essas demissões fazem parte de uma nova estratégia da empresa que está alinhado com o novo momento do mercado, em julgar os custos. Por quê? Eram profissionais velhos, de casa, pessoas com 10, 20, até 30 anos na emissora e que tinham um alto custo para a empresa. A gente vai falar para você agora, você com certeza vai conhecer esses rostos dessas pessoas que foram demitidas, desligadas da Globo, depois que durante essa semana a emissora começou com uma série, uma demissão em massa. São eles, olha, Felipe Vasquez, que atuava na Globo News. Com certeza, você que não conhece, pelo menos já viu uma reportagem dele por aí. O Marcelo Canelas, repórter especial do Fantástico, foi ele quem fez a série que produziu e apresentou a série da Globoplay sobre os 10 anos da boate Santa Maria, aquela tragédia em Santa Maria. Foi o Marcelo Canelas quem deu vida ao projeto. Mônica Sanches, repórter da TV Globo, atuava principalmente no Rio de Janeiro, também um rosto muito conhecido. Jorge Espírito Santo, ele não é um rosto conhecido pelo público, mas a gente vai falar um pouco da história dele porque é uma história, vamos dizer assim, muito forte para a TV Globo, um profissional que é uma perca muito grande. Começou na Globo depois que a convite do Luciano Huck, a Globo trouxe o Luciano Huck no começo dos anos 2000 para a TV Globo, quando ele fazia sucesso na Bandeirantes e Luciano Huck logo trouxe o seu colega de programa para também a TV Globo. Foi ele que ajudou a criar o formato do Caldeirão do Huck. Depois ele passou pelo GNT, foi ele quem deu a cara feminina ao canal. Também ajudou a Ana Maria Braga, o programa da Ana Maria Braga, depois de sucessivas derrotas para a Record na época. Enfim, e ultimamente estava como diretor artístico do Fantástico. Jorge Espírito Santo era um nome de peso na TV Globo. A Flávia Januzzi, repórter da TV Globo também, foi desligada. Ela que fazia participação no Jornal Nacional, era repórter do Jornal Nacional. Eduardo Tchau, do Rio de Janeiro. Quem não lembra do Eduardo nas grandes coberturas de casos no Rio de Janeiro, principalmente em favelas, comunidades, principalmente em ataques. Enfim, o Eduardo Tchau é muito conhecido por todos, principalmente no Jornal Nacional e é a cara do Rio de Janeiro, né? A Juliana Morrone, ela que era repórter especial do Bom Dia Brasil, estava em Brasília falando sobre política, também apresentava, falava de política, também num jornal da Globo. Ela foi, a demissão dela foi muito repercutida nas redes sociais. Ela que tinha 28 anos de casa, começou muito cedo na TV Globo. Ela recentemente fez uma reportagem muito bonita para o Fantástico. Então, a Juliana Morrone também era um nome muito antigo. Assim como Alberto Gaspar, repórter do Fantástico, que também fazia matérias especiais para o Fantástico, com certeza você de casa se lembra, sabe quem é Alberto Gaspar? Fábio Willian foi um dos nomes, assim como a Juliana, perdão, foram muito citados nas redes sociais. Fábio Willian era querido pelo público, principalmente do Distrito Federal. Ele apresentava o DF1 há mais de 10 anos e, eventualmente, apresentava o jornal Hoje, assim como participações no Bom Dia Brasil. Leila Sterenberg é um dos nomes mais antigos da Globo News. Ela tinha 25 anos de casa, não tinha um programa fixo, era plantonista e folguista. A Leila Sterenberg também deixou a Globo após 25 anos. Tem César Galvão, repórter de São Paulo, também rosto muito conhecido por todos. e o Fábio Turci, que é repórter, continua sendo repórter e estava apresentando, eventualmente, o Jornal Hoje e o Jornal da Globo. Fábio Turci, que via se destacando muito na apresentação. Repórter que foi para a apresentação e se destacou bastante, assim como a Juliana Morrone, assim como o Fábio e o Willian, que tem a veia de repórter e estavam sendo experimentados, principalmente a Morrone e o Turci, o Willian já tinha mais de 10 anos de apresentação do DF1, que estavam sendo experimentados como apresentadores e se davam muito bem. A Juliana cobria várias folgas no Jornal Nacional e, é claro, o público adora, são profissionais com boa aceitação no mercado. A TV Globo não é a única que está fazendo essa série, promovendo essa série de demissões para se adequar ao novo mercado. Há semanas atrás, a Disney disse que vai demitir 7 mil funcionários até o final do ano. Segundo ela, está buscando controlar custos e criar um negócio simplificado. A Disney é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Também, há quatro meses atrás, o Facebook anunciou a demissão de 11 mil colaboradores. Segundo Mark Zuckerberg, que é o diretor, CEO, fundador da Meta, que controla o Facebook, a desaceleração macroeconômica e o aumento da concorrência levou isso. Lembrando que essas demissões não é de uma vez só, pessoal. É retalhada ali, vai ser aos poucos. E também a Microsoft, no começo do ano, em janeiro, anunciou a demissão de 10 mil funcionários ao longo desse ano de 2023. Voltando aqui para a Globo, a apuração nossa, e a gente ouviu especialistas do mercado, é que nomes muito antigos de casa estão alinhados com a velha política da Globo. Pagar e pagar muito bem. Mais de 10, 20, 30 anos de casa, esses profissionais recebiam muito bem e não estavam com aquele mesmo sangue, aquela mesma gana de quem chega agora na emissora. Repórteres novos fazem apuração, têm furos. Então, estão trabalhando mais, segundo eles, a quem a gente ouviu. E esses mais antigos estavam ali numa zona de conforto. E eu não estou falando por mim. São profissionais esses que saíram muito bem avaliados e que têm história no jornalismo. Mas a gente ouviu profissionais que falaram isso. Pessoas mais novas estão querendo mostrar trabalho. Dão um furo de reportagem e é isso. A Globo levou em consideração para fazer essas demissões desses profissionais. Profissionais, como eu falei, gente que está na frente e fora das câmeras também. Está dando muito pano para a manga. Sindicatos foram apurados, foram procurados e diz que vai apurar essa série de demissão da TV Globo. O TV Globo que diz que está tudo certo, não tem nada ilegal nessas demissões. E soltou um comunicado que a gente vai ler para você agora. A Globo diz o seguinte, está aqui. Assim como as demais empresas de referência do mercado, ela tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução. Mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte de uma dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem boa performance do conjunto de suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando e se alinhando nos últimos anos, a sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento. Ou seja, quer enxugar custos para se alinhar a velha e nova política da empresa que é manter mais eficiência. Foi o que a gente falou aqui, eficiência, profissionais novos querendo trabalhar mais, mostrar trabalho e os antigos perdendo espaço. Isso não é de agora que a Globo vem fazendo. Essas demissões de profissionais que custam caro, mais antigo, vem acontecendo há bastante tempo na Globo. Chico Pero saiu, a Michelle Barros, outros profissionais, a Carla Vilhena, a Monalisa Perrone, que saiu também da TV Globo e a CNN Brasil também fez isso em dezembro de 2023. Uma demissão em massa, o que causou um alvoroço, o que causou ali críticas à emissora. Mas muitas emissoras, muitas empresas de mídia, big techs, vêm se alinhando ao novo mercado, vêm se alinhando, infelizmente, fazendo essa série de demissões. Segundo também, o que a gente ouviu durante essa semana é que salários altíssimos como Luciano Huck, Ana Maria Braga, William Bonner, entre outros da TV Globo, serão reavaliados. E também o do Mion serão reavaliados para que seja mais barato. Eles ganhem mais com publicidade do que até mesmo altos salários. Esses que custam caros para a Globo serão reavaliados. Essa é o que a gente traz para você aqui. A gente falou muito tempo sobre esse assunto, mas com certeza você de casa, que procurou, que pesquisou, agora sim está muito bem informado desse assunto. E a gente fica por aqui. A todos que nos acompanham aqui na TBR TV, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar a qualquer momento. Até mais!